O Vem, Senhor, neste lugar, com Tua glória. Vamos adorar? Uma coisa nova, Deus está fazendo, Rio no Emo, caminho no deserto. Uma coisa nova, Deus está fazendo, Rio no Emo, caminho no deserto. Cante comigo, você que está aí nos assistindo. O coração dos pais aos filhos se converterá. Aleluia! O coração dos filhos aos pais, arco de fogo e fechas incendiadas. Aleluia! 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 Coração dos filhos aos pais, arco de fogo, flechas incendiadas. Coração dos filhos aos filhos, arco de fogo, flechas incendiadas. Pais de filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arco de fogo, flechas incendiadas. Pais de filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arco de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos profetizarão, arco de fogo, flechas incendiadas. Aleluia! Os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos profetizarão, arco de fogo, flechas incendiadas. Aleluia! Declare! O coração dos pais aos filhos se converterá. Sejam bem-vindos! Estamos aqui juntos com vocês, adorando ao Senhor. Creio que Deus tem algo grandioso para derramar sobre nossas vidas. Então fique aí conectado, compartilhe esse link. Vamos juntos encher nossas casas com a presença do Senhor. Vamos adorar a Ele. Vamos fazer da nossa sala um altar de adoração a um Deus Todo-Poderoso. A um Deus que pode todas as coisas. A um Deus que intervém em todas as situações. Ele está procurando alguém que se coloque na brecha. Então vamos nos render na presença do Senhor. Vamos clamar, vamos dizer, Senhor, Tu reinas sobre todo o universo. Se Tu estás no controle de todas as coisas, levante um altar e fique conectado. Com intercessão, vamos adorar ao Senhor. Ficante bem forte! Sejam bem-vindos! É tempo dos pais se achegar aos filhos. Os filhos se achegar aos pais. Aproveite esse tempo para ter mais unidade, mais comunhão. Um escondossos aí dentro da Sua casa. Chame Seu Pai para pertinho de você, Sua Mãe. A Mãe chama o Filho. Vamos juntos adorar ao Senhor. Vamos levantar um altar de adoração, de comunhão a Ele. Deus está nos chamando para esse tempo, queridos. Faz tempo que a igreja, nós não estamos congregando nesses dias no templo, mas você está na Sua casa. E é um tempo que Deus escolheu para você. Levante o seu altar. Um altar de adoração ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. E vamos cultuar ao Senhor. Estamos numa noite de muita chuva na nossa cidade. Mas queremos declarar que a chuva de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus, está chegando sobre a Tua casa, sobre a Tua família. Quem recebe aí diz amém. Amém, queridos? Aleluia! Ficante comigo! Algo está sentado no trono E a Ele que é morão No trono Aleluia! Aleluia! E ao poder Seja o louvor Glória a Jesus! Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Aleluia Seja o domínio Aleluia! Pelos séculos dos séculos Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Todo o céu Se adoramos, Pai Poderoso Deus Seja adorado, Senhor Seja adorado Poderoso Deus Poderoso Deus Se adoramos, Deus, o nosso louvor Minha alma anseia Anseamos por Ti, Senhor Tu tens o refrigério para as nossas almas Tu és a nossa rocha inabalável O nosso esconderijo Tu és o nosso refúgio Tu és o nosso tudo, Senhor A nossa confiança está em Ti Oh, Deus poderoso Anseamos por Ti, Senhor Aonde você estiver nesse momento Comece a adorar Dizem que está no leito de enfermidade Você está vivendo momentos tensos Aleluia Oh, Jesus O Senhor vai liberar a cura nessa noite Sim, Deus Em meio a Tua adoração Libera dos céus, Pai A Tua glória venha, Senhor Sobre o Teu povo que está nesse momento reunido Sim, Deus Em suas casas Sim, Deus Nós clamamos Te adoramos Tu és o refrigério Nós estudamos o Teu nome Eu abro a minha boca e suspiro Eu abro a minha boca e suspiro Tenho sede de Ti Tenho sede de Ti Tenho sede de Ti Aleluia Seja adorado, Senhor Aleluia Amém, queridos? Estamos aqui nessa noite A minha casa está reunida Com o compromisso De levar o amor de Deus Essa palavra aos nossos irmãos Esse está sendo um tempo muito difícil, né, queridos? A gente tem um costume tão grande De estarmos na igreja todos os dias E nos abraçarmos Conversarmos Como eu tenho sentido falta nesses momentos Sabe, queridos? Eu estou ansioso Nós estamos ansiosos Para voltarmos o mais rápido possível Eu creio que Deus Logo, logo, logo vai mudar essa história Amém, queridos? E nós vamos Declarar isso nessa noite E quando nós nos encontrarmos Vamos fazer uma linda festa Na presença do Senhor Mas, enquanto isso É um tempo Seu e de sua família Adore ao Senhor Na sua casa E com liberdade de espírito Amém, queridos? Estamos aqui O Caleb O pastor O pastor A Valsilene E os nossos irmãos Que estão nos acompanhando Muitos irmãos Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Para juntos Estamos adorando ao Senhor Venhamos ter liberdade Quem estão lá E aí, pastor? Dá para ver? Aleluia Pega o meu celular O meu celular Dá para a gente ver tudo isso Amém? Mais de perto Amém, queridos? Vamos já compartilhar Uma palavra ao seu coração Enquanto isso Vá compartilhando esse link Vá compartilhando com seus amigos Porque eu creio que Deus Quer falar com cada um Nessa noite O Espírito Santo Quer falar com cada um Amém, queridos? Aleluia Aleluia O nome do Senhor É glorificado Nessa noite O nome do Senhor É glorificado Nessa noite Aleluia Tenho sede de Ti Aleluia Deus Te adoramos, Senhor Aleluia 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 Amém, queridos? Amém Eu quero Segura o violão Caleb Glória a Deus Meus amados Que bom estarmos juntos E Hoje pela manhã Eu tentei compartilhar Uma palavra Mas não deu do jeito Que eu quis Porque o Senhor Permitiu que hoje A noite Nós estivéssemos Juntinhos E eu quero Transmitir uma palavra Aos nossos corações Nessa noite É Eu sei que A gente tem sentido Tantas faltas Dos nossos irmãos Nesses dias Hoje eu recebi Algumas ligações Alguns irmãos Dizendo Pastor Eu vou viajar Estou indo para a Roça E outros Para Altamira Cidades vizinhas E alguns irmãos Estão aqui E outros estão de longe Nos assistindo Sejam bem-vindos Em nosso canal Vamos estar Adorando ao Senhor É um tempo Queridos Que nós estamos Distante Presencial Mas nós estamos juntos Nos fortalecendo Em Cristo E eu quero Compartilhar-se Uma palavra Que Deus tem falado Ao meu coração Nesses dias Porque Amados Tem sido algo Tão sobrenatural Que Deus está fazendo Nesses dias Diante dessa situação Toda Que o mundo Está vivendo Essa pane Nós estamos vivendo Dias de avivamento Avivamento Eu acho que Onde muitas pessoas Pensavam Que o avivamento Viria pela perseguição Da igreja Mas não Deus está trazendo Avivamento Arrependimento No coração Do povo E estamos vivendo Esse tempo De arrependimento Mesmo Onde a igreja Do Senhor Precisa se arrepender Dos pecados Queridos Eu creio Que o Senhor Não demorará Afastar Esse mal De nós Eu quero Compartilhar Uma palavra Com você Onde você Está nesse momento Abra sua Bíblia Aí no Evangelho De Mateus É capítulo 25 A partir do versículo Primeiro Ao versículo 12 Eu quero falar Sobre a parábola Das dez virgens Mas Eu quero citar Aqui a qualidade Da igreja Que vai viver O arrebatamento Do Senhor Quem quer ir para o céu Amém Eu sei que todos Que estão me ouvindo Vão dizer assim Eu quero Ninguém quer ficar Né amados Caleb Coloca um sonzinho ali Para fazer um fundinho musical Amém queridos Ao vivo é assim Tá Então eu vou ler aqui Em Mateus Capítulo 25 Versículo 1 Versículo 12 Diz assim Então o reino dos céus Será semelhante A dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram ao encontro Do esposo E cinco delas E cinco delas Eram prudentes E cinco loucas As loucas Tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Mas as prudentes Levaram azeite Em suas vasilhas Com as suas lâmpadas E tardando o esposo Tosquenejaram todas E adormeceram Mas a meia noite Ouviu-se o clamor Aí vem o esposo Saí-lhe ao encontro Então todas Aquelas virgens Se levantaram E prepararam As suas lâmpadas E as loucas Disseram As prudentes Dai-nos do azeite O que as nossas lâmpadas Se apagam Mas as prudentes Responderam Dizendo Não seja caso Que nos falte A nós E a vós E de antes Aos que vendem E compraiam Para vós E tendo elas Indo Comprá-lo Chegou o esposo E as que estavam Preparadas Entraram com ele Para as bodas E fechou-se A porta E depois Chegaram também As outras virgens Dizendo Senhor, Senhor Abre-nos a porta E ele respondendo Disse Em verdade vos digo Que não vos conheço Vigiai Pois porque Não sabeis O dia Nem a hora Em que o filho Há de vir Amém Glória a Deus Eu quero compartilhar Essa palavra Com você Nessa noite Sabe queridos É A igreja Que viverá O arrebatamento Deus Ele está Preparando Essa igreja Para esses últimos tempos Eu creio Que a igreja Do Senhor Ela está sendo Forjada Em meio A tantas lutas Amém Queridos E eu sei Que você Que está passando Por tudo Que nós estamos Vivendo Nesse tempo Você está Sabendo Que Deus Está falando Com a sua igreja Nesses dias É A palavra Do Senhor Diz Quem tem Ouvidos Ouçam O que o Espírito Diz A igreja Queridos A gente Entende Aqui Que a igreja Do arrebatamento Ela é Uma noiva Pura É uma noiva Santa Sabe Queridos O apóstolo Paulo Ele disse Que a igreja Do arrebatamento Seria uma igreja Que iria Permanecer Virgem Pura E quando a gente Entende Sobre Essa pureza Fala De santificação Onde Nós Precisamos Sair Do sistema Do mundo E precisamos Nos purificar Em Cristo Sabe Queridos Porque Só irá Subir No arrebatamento Como a noiva De Cristo Aqueles Que se posicionarem Nesses dias Meus Amados Irmãos Igreja De Milagres Pacajá Todos os Irmãos Que estão Nos ouvindo Todas as pessoas Que estão Ouvindo Nessa noite Nesse momento Que vão ouvir Ainda esse áudio Escute bem Deus está Nos chamando Um tempo Para uma grande Purificação Sabe Queridos E dentro Dessa purificação O Senhor Nos Chama Para sermos Vigilantes Porque Existiam Dois tipos De noiva Essas duas noivas Estavam dentro Da igreja Porém Uma Era pura Uma Cuidava Em Fazer as coisas Certinho Para o Senhor Mas existia Outra Qualidade De noiva Que elas Estavam Desapercebidas Com as Coisas Da vida Queridos Sinceramente Nós temos visto Isso acontecer Em nossos dias Sim ou não? Sim Temos visto Isso acontecer Sabe Queridos E o Senhor Está nos chamando Para sermos Vigilantes Quando a gente Fala em vigilância A gente percebe Que Saíram Dez noivas Ao encontro Do noivo Porém A metade 50% Estavam Desapercebidas E isso é um caso Muito sério Sabe Queridos E uma das coisas Que Jesus Mais advertiu A seus discípulos Foi sobre a vigilância Ele mandou Seus discípulos Vigiar E ele nos Manda hoje Igreja do Senhor Vigiar Os dias São maus O momento Se aproxima Para a volta De Cristo O noivo Está voltando Como é que nós estamos Nós estamos Preparados Para nos Encontrarmos Com o Senhor Sabe Queridos Esse não é o momento Para você Se entristecer Não é o momento Para você Desanimar Mas o Senhor Está nos chamando Para que nós Venhamos ficar Em pé Porque a igreja Que subirá A igreja Que participará Do arrebatamento É uma igreja Que se manterá Firme É uma igreja Que ficará De pé Diante Todas as provas Amém Queridos Jesus disse Que nós Devemos Ficar de pé Na presença Do Filho Do homem Aleluia Em 1 Coríntios Capítulo 10 12 O apóstolo Paulo diz Aquele Pois que cuida De estar em pé Olhe Para que não caia Queridos Jesus diz Que Por se multiplicar A iniquidade O amor De muitas pessoas Esfriariam E hoje Você está em pé O Senhor está dizendo Meu irmão Presta atenção Se liga Ora Olhe Não caia É tempo De nós Estarmos Firmados No Senhor É tempo De nós Estarmos Firmes Com a nossa fé Inabalável Nada 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 pode Nos tirar Da presença Do Senhor Nada 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 As coisas Da vida Não pode Nos tirar Da presença Do Senhor Porque é o que o Senhor Tem preparado Para nós Queridos Olhos não Viram Ouviros não Ouviram Nem sequer Entrou no coração Do homem Isto É que o Senhor Tem preparado Para nós Você pode Glorificar o Senhor Aonde você está São essas coisas Que Deus Tem preparado Para nós Aleluia Glória a Deus Sabe queridos E aqui a gente Está vendo Falando sobre Lâmpadas Essas dez virgens Elas estavam carregando Lâmpadas E por um momento As lâmpadas Todas foram acesas Mas pelo noivo Ter atrasado Se tardado Um pouco Sabe o que foi Que aconteceu? Acabou O óleo Acabou O azeite Oh Quantas pessoas Queridos Diante das provas Diante das lutas Talvez por não se firmarem Na palavra Do Senhor Por não Lerem a palavra Estão facilmente Caindo Sabe queridos A metade Da igreja A metade Das noivas Diziam assim Ora vem Senhor Jesus Ora vem Meu amado Mas Quando deu Meia noite O noivo Não tinha chegado Sabe queridos O azeite Daquelas Noivas Tolas Se acabaram Sabe Esses dias Eu estava Pensando Estava conversando Com a minha esposa E eu estava Dizendo assim Filha Deus Ele está Dando uma oportunidade Para o povo Deus Deus Ele está Dando uma oportunidade Para nós De nós Criarmos Juntarmos Reservas Mas, eu te pergunto nesse momento, será que todos podem dizer, amém, maranata, ora vem Senhor Jesus? Eu acredito que uns estão preparados para dizer isso, mas tem outros que estão dizendo, não Senhor, não volta agora porque eu não estou preparado, eu não tenho azeite suficiente. Queridos, é hora de nós aumentarmos a reserva de azeite. De que forma? Deus está nos chamando para uma intimidade. Igreja do Senhor, escuta isso. Deus está chamando você para a intimidade. Hoje, vamos aprender com a palavra de Deus, crescer, ter maturidade, para não sermos crentes meninos na fé. Criancinhas que ainda chupam, uma chupetinha. Ei, não estamos mais no tempo de viver dessa forma. Deus está nos tirando tudo aquilo que nos impede de crescer nesses dias. Você tem entendido que o Espírito tem falado a sua igreja nesses dias? Deus tem nos chamado para viver um avivamento. O avivamento está chegando, queridos. Recebe aí na tua casa. Recebe. A glória de Deus vai invadir a tua casa. Seja invadido pela glória de Deus. Seja marcado para você nunca mais ser a mesma pessoa. Eu acredito que logo, logo nós estamos saindo dessa quarentena. E a vida vai continuar. Como é que nós vamos continuar na presença do Senhor? Deus está nos chamando para estarmos mais firmes do que nunca. Amém, queridos? Glória a Deus. A igreja do arrebatamento guarda a palavra de Deus. Essa palavra, o Senhor nos chama para nós guardarmos. Sabe, queridos? A Bíblia diz que haveria um tempo. O apóstolo Paulo diz. Que haveria um tempo que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Isso é forte. Aleluia. Queridos, estamos vivendo em um tempo em que o Evangelho tem sido desvalorizado. onde a igreja mesmo do Senhor tem permitido que a influência do mundo chegue até nós. Esse tempo que foi profetizado que as pessoas não suportariam mais ouvir a palavra. Estamos vivendo esse tempo onde pessoas acreditam em qualquer vento de doutrina acreditam em qualquer coisa que facilite a vida dele. Mas esquece que Jesus disse que aquele que quiser seguir a ele teria que tomar a sua cruz e seguir. Você está preparado? O Senhor está te chamando para mais perto. Amém, queridos? E eu quero dizer que você é o embaixador de Cristo. A igreja do Senhor diante de toda essa situação ela não vai se intimidar. Estamos vivendo em um mundo que está ameaçado. Uma situação caótica onde as pessoas estão vivendo terrivelmente e um colapso sabe, queridos? Mas o Senhor nos pede nos pede nessa noite como igreja venhamos manter a calma. Se você está entendendo o que está acontecendo nesses dias Deus está dizendo para você, igreja é tempo de nós adquirirmos mais conhecimento da palavra é tempo de você jejuar mais é tempo de nós crescermos espiritualmente é tempo de ter intimidade com Deus. Reservas isso fala de reservas de azeite reservas como está a tua reserva? Aleluia estamos vivendo um momento de crise se o noivo vier hoje como você está nesse momento de crise não é para você abaixar a cabeça e dizer pronto, agora o que eu vou fazer da minha vida? Quantas pessoas estão preocupadas agora com o sistema financeiro? Estamos vivendo uma situação onde os comércios estão fechando fechando e as pessoas desesperadamente estão correndo de um lado para o outro e perguntando quem vai pagar minhas contas? Queridos nada foi capaz de parar esse mundo eu não lembro de eu ter visto isso em outro tempo e agora a gente está vendo a mão de Deus trazendo algo sobre a nossa terra mas eu quero dizer que a igreja do Senhor ela vai ser diferente diante dessa crise amém queridos? Se a igreja do Senhor se humilhar se arrepender chorar dos maus caminhos chora a igreja se arrependa dos seus maus caminhos só assim Deus pode ouvir dos céus e sarar a nossa terra oh Deus sabemos que esse é o tempo que o Senhor preparou para nós e nós estamos vivendo queridos esse tempo estamos vivendo esse momento Jesus disse Mateus 25 13 vigiai porque não sabeis nem um dia e nem a hora vigiai que essa crise não pergunte para que mas o que que o Senhor quer ensinar para você e nessa crise eu estou vendo Deus aproximando pais aos filhos como essa canção que nós cantamos aqui onde o coração dos pais se converteriam aos filhos dos filhos aos pais foi profetizado em Joel e hoje nós estamos vendo isso nessa noite nesses dias de quarentena o amor pais que viviam no mundo não tinham tempo para conversar com seus filhos e hoje eles estão tendo tempo de estar com sua família é Deus nos chamando mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas então queridos vigiai orai igreja do Senhor veamos estar vigilante se você me perguntar pastor e já é o fim Jesus vai voltar agora aquele dia e a hora ninguém sabe por mais que os homens digam ainda não é o fim ninguém tem a verdade só Deus só Deus sabe quando vai ser a volta do filho você está preparado será que nessa noite nesse momento que você está assistindo você pode pegar a mão da sua família pegar a mão da sua esposa dos seus filhos e falar como Josué disse diante de um povo que estava tão indeciso a quem adorar e dizer nessa noite eu e a minha casa serviremos ao Senhor vamos dizer todos juntos eu e a minha casa serviremos ao Senhor amém queridos e eu quero deixar essa palavra para você vamos já estar orando pela sua vida eu sei que tem pessoas que estão no leito de uma enfermidade que estão orando que estão assistindo nós e eu quero declarar que esse momento essa noite será uma noite de cura eu creio eu creio que o Senhor vai trazer cura nessa noite tome posse do teu milagre em nome de Jesus pastor Aval vai falar um pouco com os irmãos amém diante como essa palavra foi ministrada né diante do momento a qual estamos vivendo é um tempo de nós estarmos unidos o Senhor ele sabe como fazer ele sabe como trabalhar e se hoje nós temos essa essa permissão de estarmos dentro das nossas casas não é para nós nos relaxarmos nos omitirmos mas sim para nós levantarmos um clamor para nós como famílias pais sacerdotes rasgai os nossos corações como a palavra de Deus diz vigiai porque o dia e a hora ninguém sabe e Jesus ele está às portas eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e ouvir eu entrarei e tudo isso que está acontecendo é Deus nos chamando vem para a minha presença então que nós venhamos nos achegar a ele a palavra de Deus fala em João 8 e no versículo 12 ele diz eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em treva então tenha Jesus como seu aquele que lhe direciona a luz da sua vida aquele a qual vai solucionar os seus problemas não se desesperes diante dessa palavra as cinco virgens prudentes elas tinham elas tinham azeite em reservas a palavra de Deus Deus fala no Salmo 119 e verso 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos é tempo de nos achegarmos ao Senhor esse tempo que você está tendo dentro da sua casa é tempo de você comer do pão de você se alimentar verdadeiramente pegar a palavra de Deus e mergulhar como nunca antes aconteceu na sua vida é um tempo de preparação amém que você possa se unir e se preparar se fortalecer em Deus tenha reservas tenha reservas porque nós não sabemos o dia de amanhã então busque mais do Senhor estejam apercebidos estejam preparados para o dia de amanhã porque nós não sabemos o que pode nos vir e nós estamos aqui trazendo essa palavra de despertamento o dia e a hora nós não sabemos não sabemos como será o dia de amanhã então se preparem se fortaleça no Senhor se agarre a eles se edifique neles seja cheio transborde na presença do Senhor amém que o Senhor esteja te abençoando esteja te despertando derramando uma unção nova nesse tempo sobre a tua vida sobre a tua casa sobre a tua família se preparem e sejam um instrumento fortalecedor para a vida de outros que estão lá fora sem saber o que fazer como a palavra de Deus fala no Salmo 119 Ele é a lâmpada Ele é a luz e em João 8 e 12 Jesus disse que aquele que segue Ele não anda em treva não anda em treva então vamos nos agarrar ao Senhor e Ele estará nos dando direcionamento estará nos confortando nos fortalecendo amém vamos orar nesse momento por você sim eu quero que você nesse momento feche seus olhos aonde você estiver se você estiver enfermo eu quero ministrar a cura sobre a tua vida também nesse momento se você estiver aflito o Senhor vai trazer paz sobre você em nome de Jesus oh é tempo de conserto você que está distante do Senhor volte para Ele Ele vem buscar uma noiva santa uma noiva adornada uma noiva pura então se achene para Ele não se intimide não tenha vergonha Ele é um Pai de amor Ele é o Deus que cura Ele é um Deus que restaura que purifica Ele é um Deus que traz o novo sobre nós então Ele só quer ouvir a tua voz Ele só quer que você se achegue para Ele e diga Deus eu preciso de Ti eu preciso do Teu perdão eu preciso de cura eu preciso de avivamento eu preciso de renovo então fale para Ele nesse momento qual é a tua necessidade qual é o desejo do teu coração Ele está aqui Ele está aí exatamente nesse momento aí na tua sala no teu quarto aí nesse cantinho onde você está ouvindo conectado com essa palavra Ele está aí com você então abra o teu coração se é uma enfermidade no teu corpo pode ter certeza Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que sara se na tua casa o teu celeiro está vazio Ele está te contemplando e Ele é um Deus e Ele é um Deus que provê Ele é o Deus da provisão Ele é o socorro bem presente Ele está aqui e Ele está aí Aleluia Aleluia e eu te convido nós te convidamos a orarmos a levantar uma vontade de adoração ao Senhor a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo a Ele vamos orar queridos Aleluia Senhor meu Deus nós te adoramos nós te adoramos nós te glorificamos sim Pai porque tu és Deus sim Senhor em qualquer situação em qualquer circunstância tu és Deus somos a tua noiva Pai sim Senhor e nós te desejamos não queremos estar desapercebidos é verdade Senhor não queremos nem o inicial chamado não queremos ficar vazios da tua presença Aleluia sim Senhor nós tu tens a unção tu tens o novo tu tens aquilo que nós precisamos é verdade Deus vem Deus que tua glória venha sobre a tua igreja vem Senhor visita a tua igreja neste momento aí sobre a vida do teu filho da tua filha que está orando que está aclamando é verdade Deus que está voltando pra ti neste momento que está se arrependendo Aleluia Deus toque com a tua mão poderosa toque com o teu toque de amor se é cura Senhor é verdade Senhor nós intercedemos que haja cura na vida Senhor do teu filho em nome de Jesus que haja cura neste momento aí na tua casa que haja restauração nos hospitais nos feitos cura cura Deus Senhor nós intercedemos em nome de Jesus nós cremos Senhor no poder da oração nós cremos Pai na humildade é a tua palavra que diz onde há dois três reunidos no teu nome ali no que está em nome de Deus e há muitas casas muitas pessoas neste mesmo propósito agora Senhor concordamos nós te exaltamos nós te bendizemos aleluia e tu és o Deus que vê todas as coisas que não tem que passar nada desapercebido Senhor entra nesta casa agora entra entra Senhor nesta família neste casamento entra nesta situação em nome de Jesus faz um milagre Deus faz um milagre que haja cântico de louvor Senhor que haja cântico de louvor que haja testemunhos Pai Senhor Deus fluindo dos nossos lábios para a glória é o teu nome nós te exaltamos nós te louvamos Senhor porque nós não somos movidos pelas circunstâncias pelo que os nossos olhos veem Senhor pelo que os nossos ouvidos ouvem ou fora do mundo não Senhor nós somos movidos Senhor por ti pelo teu poder em nós pelo teu espírito em nós Senhor oh Deus por Deus e é por isso que juntos te adoramos juntos te louvamos aleluia tu és santo tu és santo aleluia esconda-me em ti peça ao Senhor nas rodas do seu amor peça para Ele te esconder onde só os olhos Deus pode te encontrar oh abajos Escolta-me em ti, esconda-me 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 em ti, Deus, essa casa, Senhor, a tua igreja, o teu povo, nós te adoramos, tem o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o teu nome, oh, aleluia, Jesus, como eu amo o teu nome, tem o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o teu nome, tu és adorado, Jesus, como o seu nome, nós te amamos, tem o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o teu nome, oh, como o mundo ambiente, Escolta-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor, esconda-se, Senhor, toda a igreja, esconda-se, esconda-me em ti, esconda-me em ti, passo sempre, podemos um braço, eu adorado, Jesus, como eu amo o seu nome, como eu amo o teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o teu nome, te amamos, Jesus, aleluia, aleluia, oh, aleluia, como eu amo o teu nome, Tem o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é o som? É a igreja dizendo que tu reinas Qual é o som? Qual é o som? É a igreja dizendo, olha, vem, Senhor Jesus Qual é o som? E este é o som Do carpinteiro batendo a porta Carpinteiro batendo a porta Ouça ele batendo aí Este é o som Ele está te chamando Carpinteiro batendo a porta Vem, amada minha Vem, filho meu Aleluia, como eu amo o seu nome Aleluia Como eu amo o seu nome Diga isso A igreja responde Tem o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Aleluia Aleluia A glória do Senhor está nesse lugar A presença do Senhor está sendo muito forte Aqui na minha casa Eu tenho certeza que na tua casa A glória de Deus também está invadindo Aleluia Amém, queridos Queridos Eu confesso a vocês Eu estou com vontade de dar um abraço Em cada um de vocês Amém Curtindo Custindo Dando um joinha aí E comentando Não dá para mim ver o nome de vocês todos aqui Mas eu quero agradecer Queremos agradecer A presença De todos vocês No culto de hoje Né, amados Não estamos reunidos presencial Mas estamos reunidos em espírito Aleluia Traz água para mim, cadáver Estamos reunidos em espírito E o Espírito Santo Que está falando aqui na minha casa Ele está também aí na sua casa Amém, queridos E eu quero aqui nesse momento Dá as mãos para nós Finalizarmos esse culto Em oração Libera uma palavra profética Amém Queridos Eu quero liberar uma palavra Sobre a tua vida É Creia no que diz a palavra do Senhor O Salmo 91 Ele é uma promessa Sim, ele é uma promessa E a Bíblia Ela está cheia de promessas E se a palavra de Deus diz Que as promessas do Senhor É para aqueles que creem Eu vejo muitas pessoas Que estão questionando Porque nós estamos falando Que nem o mal chegará A nossa tenda Se você não crer Eu posso fazer nada Eu acredito Eu acredito A igreja do Senhor Acredita na promessa do Senhor Então Eu quero Declarar uma palavra profética Sobre a tua casa Que nem o mal Chegará A tua tenda Nem o mal Chegará A tua casa Em nome de Jesus E eu quero declarar Um tempo de prosperidade Mesmo que o mundo Esteja em crise Mas o Senhor Estará abrindo portas Na tua casa Na tua família No teu trabalho Para que você prospere O teu celeiro Não vai faltar Nada Mas estarão Abastecidos Porque Deus Ele é o provedor Do seu povo Aleluia Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aleluia Eu creio Quem não crê Eu só lamento Nós cremos Nas promessas do Senhor Dê a mão na sua casa Para a sua família Faça isso Vamos orarmos Amém queridos Criancinhas Todos vamos orar Neste momento Os pais de família Meus amados irmãos Beijo No coração De todos vocês Amo vocês Estou morrendo de saudade Amém queridos Vamos orar Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós encerramos este culto Sim Senhor Nessa rede social Mas o culto continuará Sim Deus Em nossas casas Sim Pai Eu oro pelos meus irmãos Que estão assistindo Que o Senhor esteja guardando Toda a tua igreja Sim Pai Protegendo todos os teus filhos Sim Senhor De toda e qualquer praga Maldição Sim Deus Todo e qualquer mal Que nenhum mal Chegue a tenda A casa de nenhum dos irmãos Esconde Deus A tua igreja Esconde Esconde Deus Esconde Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Guarda nossas casas Guarda Deus Coloca o sangue Passa o sangue de Jesus Sim Sobre os umbrais Sobre as portas Sim De nossas casas Em nome de Jesus Meu Deus E que o Senhor esteja nos guardando Fortalecendo a família Fortalece Fortalecendo a tua igreja Nesse momento de crise Sim Deus Que o Senhor seja glorificado Sim Te amamos Te adorando Te adoramos E que o Senhor permaneça Sempre conosco Todos os dias Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sexta-feira queridos Esse mesmo horário Às 19 horas Estaremos fazendo A mesma forma Fazendo essa live E eu convido Todos os irmãos Para estarem preparados Para juntos E estarmos Conectados A pastora está me orientando aqui Nós estamos no Facebook Da igreja Não Nós estamos no meu Errei aqui Falei pastora Mas na próxima sexta-feira Nós estaremos transmitindo Através do Facebook IBM Pacajá Amém Uma igreja de milagres Bem Pacajá milagres Amém Que Deus abençoe Viu Deus abençoe Cada um dos meus irmãos Deus abençoe a todos Amamos vocês Graça e a paz do Senhor Tenham uma boa noite Amém Glória a Deus Dê um aplauso ao Senhor Glória a Deus Amém Amém Amém